Seu Zé, da lição de vida como trabalhador, nunca precisou pedir nada para ninguém, detona a Lula e enaltece Bolsonaro. Assista ao vídeo. Eu tô aqui com o Seu Zé, ele tá limpando esse lote aqui, já limpou vários aqui nesse bairro. E aí? Ô Seu Zé, quantos anos o senhor tem, Seu Zé? Eu tô dentro de 94, tô dentro de 95 já. Eu sou de 1927, no dia 23 de junho. Ô retardo, e o senhor tá dando conta de limpar esses lotes aí e tudo, Seu Zé? Aí tá fazendo serviço pra mim. Seu povo fala que não tem serviço, não tem serviço pra esses vagabundos aí que não querem trabalhar, tá querendo viver as custas do dinheiro de governo, de presidente, de república. Eu nunca precisei de um central de presidente nem de prefeito pra eu não poder viver. Pra isso eu trabalho. E eu ando com um bolso cheio de dinheiro ainda. Mostra pra eles aí, Seu Zé. Como é que você anda? Vou mostrar pra eles aqui o dinheiro na mão. É de 100, é de 50, é de todo que tem jeito. Aqui ó. Tá vendo aí ó? Serviço tem. É trabalhar, aqui ganha. Mas beber cachaça não. Tá no imposto de boteco bebendo cervejinha com gosto que quer dar alguma coisa, sem ser. Não pode. Quem pôs ao César DG foi o Lula. Foi o Lula, vamos falar logo, não importa não, já tô dessa idade mesmo. Foi ele né, Seu Zé? Foi ele que pôs esses vagabundos aí pra tá pedindo a três outros. Deixou o povo preguiçoso, Seu Zé? Deixando o povo preguiçoso. E chegando esse presidente aí que é um ouro de homem. Que eu gosto é dele. Eu gosto é do presidente das Forças Armadas. Eu gostava de João Fegredo, de Castelo Branco. E agora é desse aí. No tempo da ditadura o senhor sofreu alguma coisa, Seu Zé? Não sofri nada, porque eu trabalhava. Eu gostava era desse irmão aí. Aí ó. Que é serviço pra todo mundo. Quem não quer trabalhar porque é vagabunda. É isso aí, Seu Zé. 94 anos, um exemplo pra nós aí gente. Ó, pra quem fica reclamando que não tem serviço, aí ó. E eu trabalho, tem força. Aí ó. Olha o exemplo pra nós aí, brasileiros. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais por Carvalho e Samu. E você, que nota dá aí para Seu Zé? Eita, Seu Zé tá bombado, hein Seu Zé? É isso aí. Quem trabalha, Deus ajuda. Até a próxima. Tchau. Vai Seu Zé, valeu. Deus ajude você, Seu Zé. Quem não quer trabalhar porque é vagabunda.